O vlog você faz com alguma câmera específica ou você grava com o próprio celular? Gente, meu próprio celular, eu subo… As duas, inclusive, né? Eu tenho essa coisa, né? Diz que há um boato que gravar dentro do TikTok, editar dentro do TikTok é melhor pro algoritmo. Dizem que não. Tipo, o pessoal fala que não. Você que tem embasamento, que você foi até lá pra Los Angeles, né, cara? O que você pegou de informação que a gente pode passar pra quem é criador? Então, eu acho que número um, TikTok é assim. Quanto mais você posta, mais chance tem de viralizar. Então, não fica com medo. Testa tudo, faz tudo quanto é tipo de conteúdo. Principalmente, você tem uma conta, sabe? Que não é uma conta com 5 milhões de seguidores num nicho muito específico, tipo culinária. E você vai começar a postar look. Ah, com certeza seus números vão cair. Mas, se você tá começando agora e quer se descobrir também, testa tudo, sabe? Até descobrir o que vai dar certo. Testa formas diferentes. Quanto mais você grava, acho que mais natural fica. Então, pra você fica mais leve. Até você encontrar o que é muito leve de você fazer. Porque aí, você faz de uma forma extremamente orgânica. Então, acho que postar muito... E isso, acho que quanto mais você posta, mais natural vai ficando, sabe? As pessoas sentem isso. É impressionante como as pessoas sentem o que é natural e o que é mais forçado, sabe? Sabe uma coisa que eu sofro dentro dessas plataformas que são meio que... Por exemplo, um áudio tá viral. Que é tipo, hey, look at him. Isso era gay, private flag. É uma bandeira? LGBT? Sim. Que ia mais? Aí você tem que ficar seguindo um molde. E aí, às vezes, porque assim, você cria um conteúdo, uma coisa com o seu áudio. Aí, às vezes, não vai. Porque você tem que seguir um áudio que tá em alta. Então, mas o que é que eu acho? Tipo assim, obviamente, você seguir um áudio que tá em alta é mais chances do seu vídeo ter. Mas isso não significa que o seu outro vídeo super interessante não vai ter chances, sabe? Ou, às vezes, acontece de você fazer um viral e um outro vídeo seu rende automaticamente junto com o viral. Que não tem nada a ver com o viral. Gente, isso também é muito legal do TikTok. O TikTok, ele é uma plataforma de conteúdo. Então, se o seu conteúdo, ele é um conteúdo relevante, as pessoas reagem àquilo de alguma forma, ele vai pra frente. Então, tem muito vídeo meu super antigo que viraliza do nada. É um vídeo que nem tava bombado e do nada ele viraliza. Porque alguém viu, alguém viu, alguém viu. Ele falou, ué, isso aqui é interessante. Vai jogando pra frente. Ele não tem data, sabe? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a minha conta Fashion, eu postava em cinco vídeos por dia lá, naquela época. Tudo eu postava. Era igual meus stories, igual é a minha conta vlog hoje. Então, eu postava um tênis que tava no meu pé falando qual era o tênis. Eu postava recebidos que chegavam lá em casa. Eu postava unboxing da Zara. Eu postava tudo que eu podia postar naqueles dias de conteúdo. E algum vídeo sempre dava um hypezinho maior. E isso vai te jogando pra frente, né? Então, assim, tem que postar muito no TikTok. Até hoje ainda dá tempo, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.